Vamos lá, boa noite, tá? Estão aqui presentes todos os bilhetes do sorteio. Mas tá tudo aí mesmo? Para, Diego, a gente tem que ler de usar. E eu vou pedir ajuda às minhas tias, Patrícia e Giovanna, pra gente tirar. Só vão pra urna, vocês veem que não tem nada. Só vão pra urna os bilhetes que foram vendidos. Liberado pelo TRE. E quem vai sortear é Bruno. Eu não. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Ela é chique, porque só ela usa o local, a gente vai na minha mesma, sabe? Vou tirar meu local, vou mandar pra não pagar. A outra já quer que eu pague a manicure. É, eu gastei hoje, né? E a do céu de cima, né? Que é? Quanto que eu fiz? Todos os bilhetes estão carimbados e assinados. Podem conferir. A outra já está aqui com o local. E a que está mais está demorando. Com o local não. Olha, que tanto. Ai! Já pensou se fosse o meu. Não. Olha. Tá com vergonha, é pra mim. Como é que você sabe pra fazer o seu pedido? Não precisa só filmar na parte que vai... É... Vou deixar a contínua. É pra ver que a gente está colocando todos os bilhetes, entendeu? Olha, tirei o bilhete que não foi vendido. A gente ainda está aqui do lado separado, viu? Bruno, vem pra cá, Bruno. Se você estiver vendo esse vídeo e quiser adiantar até a hora do sorteio, fica à vontade. E ela foi pegar o carregador? Ficou. E carrega o revetinho. Não pode agora, Vieta. Ai, meu Deus, como é que você já viu? Bem, já chegou o fiscal. Sai, Bob. Cuida que ele pega. Ele bota na boca. Iago, veja, por favor. Pegue, Bob. Deixa de desinversão. E aí, segura um pouquinho ela. Bob, eu segura você pra mim, não. Vai, eu segura um pouquinho ela porque eu não... Muito obrigado. O que é isso que eu venho de ir? Você me tirou? Você me tirou? Ele tirou. Eu tirei. O que é? Não, é um negro. Como se eu tirou? Eu tirei. O que? Isso. Isso. O que? Esse negócio. A rifa. Se ele quiser vir assistir, manda ele vir. Vai lá, Tiago. Se ele quiser vir assistir. Eu vou. Claro que ela tá aqui. Ela prefere ir. Olha aí. Quem? 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 ligar Kim? Ele apreliou do clima aqui. Diego cansou. Pensou. Sonho. Manda ela brincar... Quem? Mandar ela brincar com o Bob! Quem? Vist dissoar, né? Vist de que esse... Vê as minhas chixinhas! Curtiu agora, feliz chamando de fofac combination Segura ela. Ela tá segurando Bob. Desculpeito. Ela não falou nada solto a esses três chichinhas. Eu quero todos dizer que teve adição de corte, né. a pessoa só para arranchar a barrinha estou segurando duas pessoas aqui a pessoa que escuta uma música oh, oh, Fran, me deu um papelzinho como é que vai dar papelzinho para ela? não, depois eu... tome, desse aqui que não vai ter sorteio só esse oi, o nome de Bruno oi, oi, oi a senhora colocou o meu nome não, o nome de sua mãe e o nome do seu pai oi, oi, oi tem que ver esse negocinho para a senhora e pronto todos os bilhões já foram colocados no meu lula agora vamos balançar e Bruno fica em pé de jogar em você e você vai pegar só um, tá certo? os que estavam em grau não, vou jogar em cima dele que é melhor será que ele pega assim? tem que tirar, vai tirar mais pra mim olha, Bruno aí você pega ali, Bruno levanta uma mão aí aí você pega um papel só um só, viu? pega um papel, vai, segura um só, um só um só, um só eu peguei ele pronto, agora já vai ler o nome José Ailton vem aqui perto José Suíça não sei quem é também não sei quem é a gente vai descobrir ligando pra ele caneta vermelha quem vendeu caneta vermelha parabéns a gente vai descobrir vai ligar pra você ganhador José aí parabéns José aí jogou assim aí a gente vai vermelha Tchau, tchau.